E nesse vídeo nós vamos falar de massa colorida para tapioca, crepioca e como fazer inclusive uma tapioca na máquina de waffle. Eu sou o Chef Gabriel e esse é um dos vídeos da nossa série sobre tapiocas. Você pode aproveitar todos, pode também se inscrever no nosso canal para uma aula nova todos os dias e deixar suas dúvidas aqui nos comentários. Aqui qual que é o segredo? A gente fazer essa crepioca de clara bem legal. Primeiro é ter uma sanduicheira, embora você pode fazer na frigideira igual. Só como hoje nós vamos fazer praticamente todas na frigideira, eu quis fazer de forma diferente. Se você tem uma sanduicheira ou uma máquina de waffle, é super fácil de usar. Aqui um dos segredos é sal na clara. E a ideia não é bater a clara em neve, tá? É só quebrar um pouco essa clara para você conseguir misturar tudo mais fácil. Aqui eu estou usando então o polvilho hidratado. Poderia ser esse que você hidratou em casa ou caso você tenha comprado o pronto, você pode usar aqui o hidratado pronto. Só que aí o que eu vou querer fazer para a brincadeira ficar massa? Eu peguei um mix de ervas frescas, piquei. Cebolinha, salsinha, manjerona, manjericão. Eu abri na geladeira, vi o que eu tinha. Vou colocar aqui. E vou misturar essas ervas também. O sal a gente já colocou, já que nós estamos fazendo uma salgada. Vou colocar uma pimentinha. Vai aparecer sim, vai aparecer sujeira. Eu não acho que apareça sujeira, eu gosto. Acho que fica legal. Quer um pouquinho de gordura? Ou você está fazendo um lanche mais proteico, você pode colocar um azeite de oliva. Se não quiser a gordura, também não precisa colocar. Agora aqui tem um passo importante. Eu vou trazer para cá, para você conseguir visualizar. Show! E aqui eu preciso passar uma manteiga derretida. Senão ela vai grudar. Espalha bem com o pincel a manteiga derretida aqui. Fechar, deixar bem quente. Tem que estar bem quente para ela selar, senão ela vai grudar. Então deixa ali, deixa ela esfumaçar. E aí, enquanto isso, a gente vai colocar a outra aqui. E fazer a de café com doce de leite. Que coisa ruim, né? Inclusive, eu acho que vou fazer café, doce de leite. E coco. Já que é Brasil, é Brasil, né? Nós vamos verter aqui, então. Ela dá uma boa estufada, tá? Então você coloca até aqui, deixa umas duas fileiras ainda. E fecha. Pegamos a de café. Tchau. 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 crepioca de clara aqui, você não tem ideia, vamos virar, bom essa de doce de leite nossa tá um estrago, olha a textura disso, é muito legal isso aqui, muito legal. Nosso doce de leite derreteu, eu vou colocar aqui ó, várias variações bem legais para vocês. E a última então, que eu vou fazer doce. Quebra o ovo fora né, para ver se não tá ruim. Um toquezinho de sal, mesmo que seja na doce, vai ficar bom. Olha como inchou, deixa ela cozinhar ali. Bate o ovo, como nós vamos fazer uma doce bem legal, a gente já vai colocar chocolate em pó. Se você quiser menos açúcar, você pode usar cacau em pó. Chocolate em pó é o cacau com açúcar né. Aqui vai ficar legal uma canela também, se quiser colocar uma especiaria, uma canela, alguma coisa assim. Um pouquinho mais de açúcar. Eu vou fazer o seguinte, ao invés de colocar açúcar, eu vou colocar mais chocolate em pó. Geralmente chocolate em pó, um de baixa qualidade, aí vai ser o que? 20, 30% cacau, o resto é açúcar. Tem chocolate em pó de 50%, 70% cacau. Mas em média ele é metade açúcar. E aí a gente coloca a goma hidratada. Faz essa massa muito legal. Então viram que a ideia não foi bater, fazer cream, esponja, nada né. Que no caso seria ovo e açúcar, seria esponja, não é a nossa ideia. A ideia é simplesmente misturar o ovo com o elemento. Depois dá a textura com a tapioca. E agora nós vamos fazer essa aqui. Tem esse detalhe, ou a tapioca fica ressecada ou ela murcha e fica muito mole. Também tem isso. Pra ela não ficar ressecada, você trabalha ela com o máximo de hidratação possível. E com o menor tempo de frigideira. Então você moe mais os ingredientes, deixa ela pouco tempo ali, hidrata bem o seu recheio. Usa bastante gordura no recheio, usa recheio com bastante cremosidade, como um cream cheese, como uma carne bem suculenta. E aí você vai fazer com que o recheio hidrate a tapioca. E aí ela exposta, mantém ela exposta, não fecha. Assim ela ficando exposta, ela vai manter crocante, seca, no bom sentido a parte de fora, e macia dentro, por causa do seu recheio. Então trabalha bem o recheio com bastante suculência, com bastante gordura, e deixa ela exposta à parte de fora. Eu daqui a pouco vou mostrar como é que tava a verde, por exemplo, que a gente fez lá no começo, tá? A de cheddar. Ou mesmo aquela lá que eu tava comendo, que já faz quase uma hora. Na verdade faz uma hora que ela tá pronta. Então ela continua, ó. Se vocês ouviram, eu vou pôr no microfone, ó. Ela continua crocante, mas por dentro ela tá macia ainda por causa do queijo. Então você vai ter que trabalhar essas duas fases, certo? A fase do recheio. Ó aqui, crepioca. Doce. Lembra que o ovo dá uma pequena expandida, então não trabalha com ela tão grossa. A não ser que você queira de propósito, ela é mais grossa. Aqui eu vou aumentar um pouco o fogo. Vamos ver como é que tá a nossa aqui. Olha que show. Aroma bom demais. A crepioca costuma secar rápido, né? Ela costuma aí, então... A tapioca tem esse poder de deixá-la seca mais rápido. A gente vai monitorando aqui, vendo pelas laterais como é que ela tá se comportando. Obviamente ela ainda não soltou. Vamos deixar ela um pouquinho mais, então. Realmente, ela chega a estar mais líquida aqui no meio. Só deixar ela secar que ela já solta. Se você quiser fazer também aqui, vamos fazer um teste juntos, ó. Fazer a crepioca inteira, não só de clara, com ovo inteiro. Na máquina. Pode ser um bom diferencial aí. Que ela já tá soltando bem fácil. Vou soltar com isso aqui, ficar melhor pra você ver. Quase lá. E o cheiro fica ótimo, né? Chocolate. Soltou. Será que eu tô bom não virar ainda? Nossa, o chocolate já tá assando lá. E aqui a gente tem essa. A mesma ideia da crepioca, não precisa assar os dois lados, tá? Eu tô assando os dois, porque aqui você pode querer estender. Pra ela enrolar e usar como um crepe efetivamente, como uma panqueca, do que necessariamente como uma tapioca. Mas se você quiser fazer ela no meio, deixar ela molinha, úmida daquele jeito no meio, e fechar com o recheio, igual uma tapioca, perfeito. Sem problema nenhum. Ó, aqui ela tá em forma de panqueca. Que panqueca aromática boa. Então eu vou fazer mais um agora. E esse eu vou colocar o coco no meio, só pra você ver ela mais molhada. Molhada. Apesar que tem pouca massa, vai render. Até vai. Show. Isso aqui tá bem interessante. Vamos deixar ela cozinha mais ainda aqui. Prensada. Enquanto essa vai secando. Tira as dúvidas, fala pra nós aí quais são suas dores. Os aromas aqui estão muito bons hoje. Não só hoje, né? Sempre estão. Mas hoje estão mais ainda. Dicas de recheios. Vocês querem utilizar? Eu iria pro lado de recheios locais. Por quê? Vou falar rapidamente sobre isso. Basicamente, o que você quiser rechear uma tapioca, você pode. Basicamente, você pega o cardápio da pizzaria. E você tem lá, sem sabores prontos de tapioca. Deixa eu só mostrar essa aqui antes. Ela tá molhada no meio, tá vendo? Eu vou colocar o coco. Vou baixar bem o fogo. Vou fechá-la aqui. Aproveitando toda a umidade dela. Já que é pra seguir a linha de tapioca. A gente faz o mesmo formato aqui. Deixa ela dar mais uma secada. Mas se você tem ingrediente local bom. Se você faz uma carne de panela muito boa. Você pode colocar. Você pode aproveitar os seus congelados. Então você tem um frango com molho branco que você congelou. Pode desfiar aqui dentro. Usa tapioca pra aproveitar também. Preparos que você fez demais. Então fez um molho demais. Pega aquele molho. Deixa ele mais seco. Coloca dentro de uma tapioca. Você tem plantações aí na sua casa. Tem hortaliças. Tem hortifruti. Tem verduras. Tem frutas. Utiliza essas mais frescas. Então tenta se imaginar como os índios faziam. O que eles tinham próximo. Não porque a gente tem que seguir aqui em um prato indígena. Mas é o que tem mais lógica na gastronomia. Você tem a coisa mais fresca possível. Já que a tapioca nos permite trazer de outro lugar. Essa farinha. Essa fécula. E todo esse processo. Então a gente pode também se dar o luxo de pegar alguns ingredientes locais e transformar isso aí numa tapioca sensacional. Mas pessoal, garanto pra vocês. Dentro de cada uma dessas receitas. Se vocês variarem o sabor, variar o recheio. Acho que vocês tem umas 800 tapioca aqui. Essa aqui só de clara. Pode colocar o recheio que você quiser em cima. Faz uns tomate cerejas. Faz um frango desfiado. Faz umas iscas de carne com molho de mostarda. O que você quiser colocar em cima disso aqui. Você tem uma refeição pronta. Pensa de novo. Que isso aqui é uma pizza. O que você quiser colocar em cima. Tá pronto. As crepiocas a mesma coisa. Eu quis fazer uma doce. Porque a gente já tinha feito outra salgada. É só você ir utilizando a imaginação. Aqui já tá quase pronto. Então pessoal, o que a gente mais quer é vocês criarem tapioca. Eu quero ver sair daí da casa de vocês. Tapioca rosa. Tapioca vermelha. Com recheio de camarão. Com recheio de vatapá. Com o que vocês quiserem inventar. Com carne seca. Com charque aqui do sul. Deem os aditivos. Mexam as tapiocas de vocês. Treinem essa questão de ter o polvilho de vocês. De passar na peneira. De fazer uma tapioca rendada. Bonita. Parece que ela foi rendada. Parece que foi trançada. Então pratiquem bastante isso. Marquem a gente lá no Salgosto e no Chef Gado. E aproveitem também esses canais aí. Pra tirar as dúvidas conosco. Tá bom? Obrigadão. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Foi uma diversão essa aula. Adoro esse produto. E me coloco à disposição aí no que vocês precisarem. Obrigado. Beijão. Fiquem bem.